O que é que tem depois daquele céu acolá? Morro de medo de na hora de subir alguém me segurar O medo de desfeio é de uma conta que eu não tive tempo de pagar Já rezei demais, mas não achei coragem Na chegada tem alguém que vai me perguntar O que é que vem depois daquele céu acolá? O que é que tem depois daquele céu acolá? Depois de tantos pecados, depois de tantas desventuras Que a gente cometeu aqui nessa vida Para onde a gente vai, como nós vamos ser recebidos E enfim, qual o destino de cada um E a arma que atirei